Eu estou com o meu pai, é desesperado, é desesperado, Quando, uma pessoa me desesperada, E se tiver conta do seu pai, O meu pai me desesperado, O seu pai me desesperado, E se ele não me desesperado, E se fosse um pai, eu sou um pai, O meu pai, o meu pai, Nós também somos amigos Se pantomim și! Com a construção de medias Иpânia. Tres de medias arrecê-lo. É isso aí. calificar o Alpha a cara faz no escala como essa gente qual é o que você quer dizer? aleluia você quer dizer? nunca vai começar o nosso guitarro não vai ser sinal para você não vai ser não vai ser não vai ser Não, não, não. Aleluia! A parte de abajo, que esta nació, se produce un total de milagros múltiples, conúlubes y hasardos humanos. Vamos ver ahora. ¿Qué pasa si tu tienes que pensar en la libertad? Élobrico. ¿Te dice? ¿Qué pasa si le tienes que pensar en la libertad? O que você está falando é que você está falando. Essa lcha é a luz, e tem uma luz na terra. A luz e a luz, ela é a luz. A luz e a luz é a luz e ela é a luz. A luz e a luz é a luz. Essa lcha é a luz. Amém.